Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e bem-vindo a mais um Devaneiros de Umbanda, se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, bem-vindo, é o canal de Umbanda e religiosidade, espero de alguma forma te ajudar de verdade, nessa busca que você está por conhecimento, ou o que quer que seja, se inscreve aqui no canal, eu te peço essa oportunidade, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, obrigado, para você que já é da família Devaneiros, eu vou dar agora aqueles 5 segundos, por favor, para que você clique no like, que é absurdamente importante para o nosso trabalho, sobe o som, like, valendo! Muito obrigado! Meu irmão, minha irmã, antes de eu entrar no assunto, cumpre aqui eu fazer um agradecimento do fundo do meu coração, quando a gente começa a prosperar, a caminhar, quando a gente muda a nossa cabeça, no sentido de ver que a prosperidade está na nossa mão, não basta a gente querer, quando a gente começa a entender que está tudo aqui dentro, não tem nada aqui fora, se eu mudar aqui dentro, as coisas fora começam a acontecer do mesmo jeito, se eu entender que o universo pulsa e vibra de acordo com a minha vibração, com aquilo que eu emano para o universo, quando eu passo a ser, a compreender que eu sou responsável pelos meus fracassos e também pelos meus sucessos, os meus sucessos, a vida começa a mudar, começa coincidentemente a dar certo, então, fica a dica aí para cada um de vocês, e nessa linha, eu vou aqui mostrar para todo mundo, deixa eu tirar aqui os papéis que estão dentro, eu recebi de uma irmã muito querida, presidente de um centro espírita, porque sim, Umbandistas, nós os espíritas somos irmãos, irmãos não tem religião pior nem melhor, somos irmãos, a diferença nos une, não nos afasta, entende isso, recebi esse livro, Propósito Inabalável, da minha irmã Marisol, Marisol, um beijo para você, nem sei se você assiste aqui, mas enfim, fica aqui meu agradecimento, e o mais legal, veio autografado pelo autor, olha que demais, que demais, eu estou ansioso para ler, já fiz cursos do Bruno Jiménez, do Luz da Serra, fica a recomendação, para quem quiser, enfim, vamos voltar agora, para o nosso dia a dia no terreiro, lá no terreiro, aí, e isso me incomoda demais, já começo falando isso, o Exu, na consulta, falou para minha namorada, que eu não presto, e agora? porque ela acreditou, afinal de contas, uma entidade, falou para ela que eu não presto, e agora? agora ferrou, né? olha só, nenhuma entidade, eu vou falar baseado no meu fundamento, tá? nenhuma entidade, nenhuma entidade, nenhuma entidade, de um bando, acabou com o Pertuvedere, Exu, Pombagira, Baiano, Boiadeiro, Marinheiro, Linha dos Malandros, independente, nenhuma entidade, vai vir em terra, vai manifestar, vai incorporar no seu médium, para falar, se aquela pessoa, marido, namorado, esposa, namorada, companheiro de trabalho, primo, tio, genro, pai, mãe, filho, não vai vir para falar, se nenhuma dessas pessoas, presta ou não, é boa ou não, porque qual é a referência, que eu tenho, o que é bom para mim, pode não ser bom para você, no sentido, estrito da palavra, porque analisando amplamente, eu sei o que é bom, o bom é o que me aproxima de Deus, e ruim é o que me afasta de Deus, é simples assim, na vida, para todos nós é isso, agora, ah, meu namorado, ele gosta de jogar bola, as quartas-feiras, ah, ele não presta, por quê? Porque ele joga bola? Para ele é uma coisa boa, para você é ruim, porque você é namorada, queria que ele estivesse com você, mas para ele é bom, porque ele gosta de estar com os amigos dele, ah, minha namorada não presta, porque ela gosta de ir no shopping, as quintas-feiras com as amigas dela, qual é o problema? Minha namorada gosta de ir, as quintas-feiras se reúne com as amigas, elas vão tomar uma coisinha, comer um negocinho, bater papo, ela não presta, quem sou eu, quem é você, para determinar quem presta e quem não presta? Vou além, uma entidade de luz, que se manifesta na Umbanda, nunca vai falar para a tua namorada a seguinte coisa, verdade, teu namorado não presta, larga dele, percebe, olha o peso do que está falando, porque você pode acreditar nisso, e separar do seu namorado, e de repente assim, era um futuro lindo que vocês tinham, uma entidade de luz, que se manifesta na Umbanda, na Umbanda como um todo, ah, na Umbanda que eu vou lá, eles falam mal, então não é Umbanda, desculpa, desculpa, é a mesma coisa, olha só, você trabalha no banco A, olha que exemplo esdrúxulo, mas, você trabalha no banco A, e aí você quer convencer um cliente potencial, a abrir conta com você nesse banco A, você tem dois caminhos, ou você falar mal do banco B, onde ele tem conta, ou você fala, do quanto o banco A é bom, qual que você escolhe, eu sou bem claro nessa hora, obviamente, eu não vou perder meu tempo, falando dos defeitos do meu concorrente, eu vou falar das minhas qualidades, é muito simples, isso assim, isso é gestão, isso é bom senso, não, não abre conta lá, porque lá não presta, para, não abre conta comigo, porque aqui você vai ter essas vantagens, esses benefícios, e isso é na vida, dessa forma, qual que é a relação que eu quero fazer, a entidade quando está em terra, ai meu namorado, eu acho que ele não presta, não sei o que, olha, a entidade provavelmente falará assim para você, olha, você está vindo aqui, você tem o ensinamento, você tem a compreensão, então, entenda as diferenças entre vocês, compreenda que cada um tem o seu jeito de ser e de agir, e, em cima disso, se você avaliar que não vale a pena estar com ele, vá ser feliz de outra forma, agora, eu entidade, não vou te falar para você ficar com ele, ou separar dele, ou que ele é bom, ou que ele é ruim, não é a minha função, entidade, falar isso, minha função é te orientar, é você que está aqui, então, para você que está aqui, eu vou falar, busque se melhorar, faça uma reforma íntima, tenha mais amor, tenha mais compreensão, a ignorância é uma benção, só que quando a pessoa começa a ir em um terreiro, começa a ir em um centro espírita, ela começa a adquirir conhecimento, ela não pode mais alegar essa ignorância, porque ela tem o conhecimento, e ela começa a compreender, que sem a reforma íntima, ela não se melhora, ela não chega a lugar nenhum, dito isso, o que a entidade, obviamente, vai falar é exatamente isso, se melhore, compreenda mais, tenha mais amor, tenha mais compreensão, tenha mais vontade de entender, pare de enxergar somente os defeitos, enxergue as qualidades, pese as qualidades e os defeitos, e aí, se você, você, consulente, não eu, entidade, achar que, vale a pena ficar junto, fique, seja feliz, busque fazê-lo feliz, entendendo as diferenças, porque é muito fácil, amar quando está tudo bem, e o amor, é tranquilo, agora, difícil, é amar, nas diferenças, e esse sim, é o grande sentimento, então, para você, meu irmão, minha irmã, que passou por isso, ou que uma entidade, te falou, que o teu namorado, companheiro, namorada, companheira, não importa, primo, cunhado, genro, se uma entidade, falou que essa pessoa, não presta, vá falar com outra entidade, se essa entidade, falou que não presta, vá falar com outra entidade, dê uma nova oportunidade, e busque se melhorar, busque estudar um pouquinho mais, também, não estou aqui falando, que esse médium, essa médium, que estava incorporada, e que deu essa mensagem, está mentindo, ou está mistificando, não, não, não estou dizendo isso, pelo contrário, esse médium, está fazendo o melhor, que ele tem naquele momento, ele está se doando ao máximo, ele está trabalhando, com a verdade dele, a verdade dele, é essa, ele acha normal, a entidade, poder ter esse poder, de julgamento, eu não acho, a minha verdade, disse que não é, tá, então, e quem está aqui, acho que está aqui, porque quer ouvir, a minha opinião do assunto, né, então, a minha opinião é essa, a entidade não vai julgar isso, tá, a entidade não vai falar isso, porque a entidade, não está aqui, para denegrir a imagem de ninguém, nem está aqui, para te fazer, se sentindo pior, fazendo você sair do terreiro, pior do que você entrou, a entidade está, para agregar, está, para trazer amor, está, para fazer você sair, do terreiro, melhor do que você entrou, e você sai melhor, do que, você sai melhor, do que quando você entrou, se você tem uma palavra, de carinho, de compreensão, de amor, de respeito, de afeto, não uma palavra do, realmente ele não presta, ou realmente foi fulana, que te fez uma macumba, ó, foi tua vizinha lá, que te fez uma magia, a entidade não se presta, a isso, por quê? Ah, é porque eles não sabem? Não, muito pelo contrário, porque você, não vai saber lidar com a informação, a entidade não quer despertar em você, essas sensações de raiva, de ódio, de rancor, esse sentimento de vingança, não é essa a função da entidade, tá certo? Espero ter esclarecido, estou à disposição, para eventuais dúvidas, que possam surgir, tá? Então, minha gratidão, a cada um de vocês, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.